Olá galera, sou Ezequiel Brito de Souza, tenho 18 anos, estudo aqui na Escola Augusto Rusk. Meu nome é Douglas Suárez da Silva, tenho 16 anos e estou no segundo ano da Escola Augusto Rusk. Eu entrei na oficina ano passado, que por uma coincidência minha professora de português me colocou na oficina. Mas eu não tinha muitas expectativas da oficina. Até então eu comecei a interagir com as pessoas, praticar, fazer os exercícios. Eu pude fazer no ano passado um curta. E o cara é meu vizinho e às vezes dá uns ataques epiléticos nele. Tive a oportunidade de conhecer a galera da TV Uva, agradeço pela oportunidade e descobri muita coisa legal. Quando eu comecei a fazer oficina, eu comecei a mudar os conceitos, alguns conceitos meus que eu pensava. Tipo, eu pensava, ah, a oficina não é desse jeito, o cinema não é desse jeito, o cinema é assim. Logo depois que eu comecei a fazer oficina, eu pude perceber que isso é totalmente o contrário do que a gente pensa. Agora nós estamos aprendendo a distância da câmera, da pessoa que está falando, do áudio, do foco ali, da íris. Os microfones que a gente usa e como a gente tem que se portar diante de uma câmera, o cenário, a luz. E é muito legal, cara. E na hora de filmar mesmo, eu pude ver a grande diferença. Que o cinema não é aquilo que a gente pensa, né? Que é só os atores e a parte técnica que só filma. Na verdade, a gente só assiste aquilo ali e a gente pensa que é fácil, né? Mas não é. E é muito legal aprender. Se você entrar, você vai ver que não é apenas uma câmera, né? E outro atrás ali e um na frente falando. Muitas coisas acontecem para que tudo isso venha a se tornar realidade. Como na parte de escrever o roteiro, fazer o cenário. Tudo inclui dentro do filme. Porque a gente só olha de um lado da tela. Nós temos que parar para pensar e ver do outro lado da tela. Eu pude ter uma outra noção do que é fazer isso, do que é o cinema. É muito bom e vale a pena fazer. E queria fazer um convite a todos vocês. Que vocês possam sacudir a poeira, botar a preguiça de lado e vir fazer a oficina. Porque é uma coisa boa. Vai mudar a vida de vocês como mudou a minha. Se você tem a curiosidade que nem eu tive. Pode ser uma coisa que no começo vocês vão achar, ah, isso é muito cansativo. Mas no final vocês vão ver. Quando tiver tudo pronto, a hora do filme lá, de todo o trabalho, todo o esforço que a gente fez, vai valer a pena. Eu espero você e que a gente possa ir fazer uma turma nesse ano legal. Que com certeza vai trazer muito recurso para nós, muitos resultados legais aí. Aparecer. Deixa ele dormir e vem aí.